É o Tik Tok, bebê! De quinze minutos de sentar faz você se iludir! Vem morena insatisfazer morena aqui! De quinze minutos de sentar faz você se iludir! Vai no toma, Toma... Vai no toma, Toma... Vai no toma, toma, vai no toma, toma, vem no toma Meu parceiro Pedro Feitosa gosta do rei das apostas, ai caralho Vai no toma, toma, vem no toma, toma, vai no toma, toma Ô piranha, vai no toma, toma, vai no toma, toma Essa aqui a galera gosta, ó Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que curtou pra Ana, que curtou pra todas as amigas dela E a potada é puta, na socada igual não tem Bandido mal, mas com carinha de neném Depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém Bandido mal, mas com carinha de neném Fode, fode bem, fode, fode bem Bandido mal, mas com carinha de neném Fode, fode bem, fode, fode bem Bandido mal, mas com carinha de neném Fode, fode bem, fode, fode bem Bandido mal, mas com carinha de neném Fode, fode bem, fode, fode bem Bandido mal, mas com carinha de neném Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que curtou pra Ana, que curtou pra todas as amigas dela É que a potada é puta, na socada igual não tem Bandido mal, mas com carinha de neném Depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém Bandido mal, mas com carinha de neném Fode, fode bem, fode bem Bandido mal, mas com carinha de neném Fode, fode bem, fode Bandido mal, mas com carinha de neném Faz o Vuk, Vuk, sentando de quatro Faz o Vuk, Vuk, faz o Vuk, Vuk Faz o Vuk, Vuk e fica de quatro Faz o Vuk, Vuk e fica de quatro Caralho, faz o Vuk, Vuk e fica de quatro Faz o Vuk, Vuk Então faz o Vuk, 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 Vuk Faz o Vuk, Vuk Faz o Vuk, Vuk e fica de quatro O Vuk, 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 Vuk Faz o Vuk, Vuk Pega a Blue Label pra ela, borracha T***, 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 T****, T***, T****, T***, 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 T****, T***, 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 T****, T***, 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 T*** Já voou essa gravação?